Para entender melhor as reformas no currículo de jornalismo, a Escola de Comunicação realizou uma mesa de conversa com professores e profissionais da área que esclareceram esses novos desafios. A principal diferença é que jornalismo passa a ter uma grade curricular própria, independente do curso de comunicação social. A introdução das mídias sociais gera um novo contexto de mercado que exige dos jornalistas noções de marketing, empreendedorismo e gestão que a grade anterior não abrangia. O Ministério da Educação e Cultura, o MEC, exigiu que todas as escolas que têm formação na graduação de jornalismo tivessem uma entrada independente e o curso voltado para as diretrizes que foram constituídas por um grupo de experts, estudiosos, pesquisadores com essa finalidade. O curso por votar é um modelo antigo, você vai ter jornalismo desde o primeiro semestre. Essa é a grande diferença. Outra novidade importante é a divisão por eixo de interesse, que permite que a escolha das matérias opcionais seja livre. Nós resolvemos fazer uma coisa muito parecida com o curso de publicidade. No curso de publicidade você pode escolher um perfil. Qual é o seu perfil? Seu perfil é mais teórico? Seu perfil é para a criação de texto? Seu perfil é para a criação de óbito visual? Então você vai e escolhe aquelas reportagens, você ganha uma trilha. Nós estamos reforçando a presença de uma estrutura teórica, de pensamento crítico reforçado, que é a marca da nossa escola. Ser mantido e abrindo para a possibilidade de formação de perfis diferenciados da habilitação nos derradeiros períodos. Nessa reforma, o curso de jornalismo também exigirá que os alunos façam um estágio obrigatório durante os dois últimos períodos. O ministério colocou dentro das diretrizes 200 horas obrigatórias, no mínimo, mas nós queremos que essa forma de aplicar a obrigatoriedade do estágio entre dentro da estrutura da universidade. A gente já está começando a ter algumas ideias para fazer isso e a própria direção vai ter que mobilizar o resto da universidade para oferecer essas vagas. Outra possibilidade, que também foi ambientada em Vasco Fantástica, foi a de fazer uma agência júnior, por exemplo. Empresa júnior, o aluno trabalha, faz estágio na própria empresa. Está tudo muito no começo. Quem tiver interesse, pode conferir a grade mais detalhadamente no link disponibilizado pela nossa equipe. Sou Ingrid Marins, pelo TJ.